E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje dando sequência à histologia vegetal. Histologia vegetal é o estudo dos tecidos vegetais. Nós já estudamos os tecidos embrionários, que nós chamamos de meristemas. Vimos que tem meristema primário e meristema secundário. Agora vamos falar de tecidos adultos, que são tecidos permanentes. Tecidos adultos já não se dividem, como você observou lá nos tecidos meristemáticos. São tecidos já diferenciados. E esses tecidos, então, vamos começar aqui pelos tecidos de revestimento. É muito comum nas plantas, gente, você observar alguns tecidos que têm ali o seu metabolismo zerado, ou seja, tecidos que são mortos. Não é o caso dos meristemas. Todos os meristemas são tecidos vivos. Por conta do quê? Eles estão sempre sofrendo ali mitoses sucessivas, sofrendo o processo de diferenciação. Aqui nos tecidos adultos, você vai observar que, eventualmente, a gente tem um tecido vivo e outro tecido morto. No caso do tecido de revestimento, isso vai acontecer. Você vai ter aqui a epiderme, que é um tecido vivo. A epiderme é um tecido de revestimento que você encontra em toda a parte verde da planta. Então, quando você olha uma plantinha, qualquer parte verde da planta, quem está revestindo? A epiderme. Agora, quando não é mais verde, por exemplo, o tronco de uma árvore, você tem ali, então, um tecido morto chamado de suber. Então, epiderme, tecido de revestimento vivo, suber, tecido de revestimento morto. E aqui você tem, então, no início, vamos falar da epiderme, tecido de revestimento falando da epiderme. Essa imagem é uma imagem clássica de exercícios. Você vai encontrar no seu material exercícios que vão trazer essa imagem. Então, é importante que você entenda ela. O que foi feito aqui? Foi feito um corte, e esse corte, eles estão te mostrando aqui a folha. Entenda assim, imagina aqui que a minha mão é uma folha, parte de cima da folha, parte de baixo da folha. Então, o que foi feito? Foi feito um zoom, para que você possa ver o quê? O interior de uma folha. Parte de cima, parte de baixo. Então, você tem a epiderme inferior e a epiderme superior. Na epiderme superior, você encontra uma camada de cera ali, chamada de cutícula. A cutícula está associada à presença de um lipídio chamado cutina. E esse lipídio, ele impermeabiliza a folha. Tipo uma cera. Você fala, a folha está encerada. Não só parece que está encerada, como está encerada mesmo, porque tem uma substância lipídica, que é uma cera chamada de cutina. E a cutina forma uma película chamada de cutícula. A cutícula tem a função de impedir que a planta perca água em excesso. Então, você tem a epiderme superior. Em cima da epiderme superior tem a cutícula. A cutícula é um anexo da epiderme. A gente vai ver que a epiderme tem vários anexos. Um dos anexos da epiderme é a cutícula. E a epiderme superior, você também vai encontrar alguns anexos, como é o caso dos estômatos, que a gente já vai falar na sequência. Certo? Então, está aí uma imagem muito importante. E aí, você tem um meio, como se fosse a meiuca da folha aqui, que você encontra tecido de preenchimento, os parênquimas, que tem função fotossintética, função de fotossíntese. Mas isso a gente fala mais adiante, quando falarem dos tecidos parênquimáticos. Na sequência, então, é importante você saber que a epiderme é um tecido vivo, de origem primária. Por que a epiderme tem origem primária? Quem originou a epiderme foi um tecido meristemático primário, lembra? A protoderme, ou dermatogênio, originou a epiderme. Então, a origem da epiderme é uma origem primária. E a epiderme é um tecido vivo. Quando a gente fala de anexos da epiderme, nós temos, então, a cutícula, que tem a função de impedir a perda excessiva de água. Você tem os tricomas, tricos do latim quer dizer pelos. Para que serve pelos nas plantas? Os pelos nas plantas, eles podem ter várias funções. Como uma função de secretar alguma substância urticante, por exemplo. Como uma função de reter água. Perceba que, se você pega duas pessoas, uma pessoa que tem muito cabelo, uma pessoa que tem pouco cabelo. E eu tenho aqui dois baldes cheios de água. Eu peço para essas pessoas colocarem a cabeça dentro desse balde com água. Quem vai reter mais umidade na cabeça? Quem tem mais cabelo. Então, o pelo tem essa função de reter água na planta. Ajudar para que a planta possa segurar ali essa água, reter umidade. E também a questão da proteção. Temos as papilas. Papilas comum nas rosas, que deixam aquele aspecto aveludado, que muitas vezes tem coloração muito chamativa, auxiliando até no processo ali de polinização. Certo? Então, são anexos da epiderme. Veja que nós estamos, nesse momento, falando da epiderme e seus anexos. Temos ainda, na questão aqui dos tricomas, então, como eu comentei, função de transpiração, impedindo a perda excessiva de água, secreção de substâncias e proteção, defesa. Certo? Os acúlios. Toma cuidado agora, porque acúlio não é espinho. Cuidado, gente. Pegadinha aí nos exercícios. Os acúlios, eles são anexos da epiderme. Nossa, professor, olhando para mim parece um espinho. Mas no caso aqui, dos acúlios da roseira, qual a diferença de um espinho? Primeiro que o acúlio, ele é um anexo da epiderme. Segundo, que ele é facilmente destacável. Eu consigo arrancar um acúlio facilmente. Agora, um espinho, você não consegue arrancar ele facilmente, porque o espinho não é um anexo da epiderme. O espinho ou é uma folha modificada, ou é um caule modificado. Então, você não consegue arrancar ele facilmente. Certo? Então, acúlios são anexos da epiderme e facilmente destacáveis. Enquanto espinho, não são facilmente destacáveis e são ali ou folhas modificadas ou caules modificados. Nós temos ainda como anexo da epiderme os estômatos. A palavra estômato significa, se você for procurar a definição, significa boca. Ou seja, é uma estrutura que ela tem essa capacidade de abrir e fechar. Olha aqui para mim agora, olha só. Você tem aqui duas células guarda. Então, o estômato é formado por duas células chamadas de células guarda. E esse estômato, ele funciona como uma válvula. Quando eu tenho essas células guarda, elas sem água, elas ficam fechadas. Então, você tem aqui o que? Essa região, essa abertura chamada de hostíulo, fechado. Só que a planta, ela pode fazer com que aumente a concentração, fazendo com que essas células guarda, elas fiquem hipertônicas, bombeando ali, principalmente, potássio. E você sabe que, com relação à osmose, a osmose é um transporte passivo em que a água sempre vai dar onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Então, imagine as células guarda ficando concentradas em relação a potássio. E isso vai fazendo com que ela absorva mais água, absorva mais água, abrindo, então, o estômato. E os estômatos ficam onde? Eles ficam, geralmente, na parte inferior da folha, certo? É lógico, se você for pensar numa vitória régea, a vitória régea, os estômatos vão ficar na parte superior. Mas, geralmente, os estômatos ficam na parte inferior, na epiderme inferior. E, em torno de 95% da transpiração da planta, ela controla através da abertura e fechamento desses estômatos. Normalmente, estômatos ficam abertos durante o dia e fechados durante a noite. Então, entenda que estômatos são válvulas que as plantas conseguem regular e que são anexos aí também importantes da epiderme. Na sequência, vamos falar do suber. Falei que a epiderme é um tecido de revestimento vivo, de origem primária. O suber é tecido morto, de origem secundária. Quem originou o suber? O felogênio. O felogênio origina suber para fora, feloderme para dentro. Então, o suber, gente, é como se fosse quando você vê aquela parte do tronco de uma árvore que não é mais verdinha. E, eventualmente, o suber, devido ao crescimento lateral da planta, existem pedaços que se soltam. Esses pedaços que se soltam, a gente chama de ritidoma. Ai, professor, apareceu aqui no exercício a palavra ritidoma. O que é o ritidoma? São pedaços do suber que se soltam devido ao crescimento lateral ali. Ah, mas o suber é tecido morto. Como que ele cresce lateralmente? Ele, em si, não cresce. Mas você tem o felogênio, que é o meristema secundário, que fica abaixo do suber. Então, conforme ele cresce, o suber acaba rompendo. E como rompe esses pedaços que se soltam, a gente chama de ritidoma. A epiderme tem o estômato. E o estômato serve para transpiração, mas também serve para trocas gasosas. Toda a parte verde do vegetal tem epiderme. Consequentemente, tem estômato. Se o suber não é mais verde, como que ele faz ali o processo de arejamento? O processo de trocas gasosas? Através de estruturas que são chamadas de lentes celas. Então, lentes celas você encontra no suber. A diferença da lente celas é que ela não é ajustável. Ela é simplesmente um processo, um poro que permite o arejamento no suber. Existe uma planta muito famosa em Portugal, chamada de kerco suber. Essa planta chamada de kerco suber, ou conhecida também popularmente como sobreiro, eles fazem o seguinte, eles esperam 30 anos para tirar todo o suber da planta. Para produzir, sabe o que? Rolha de vinho. Então, imagina, esperar 30 anos para você poder tirar todo o suber. E o suber tem uma função, gente, porque ele é um excelente isolante térmico para a planta. E ele é tecido morto porque ele tem aqui a presença de uma substância chamada suberina. Lembra que eu falei para vocês, tudo que tem lignina ou suberina na planta é tecido morto. Então, por exemplo, o chilema lá tem, você vai ver que o chilema tem lignina, tecido morto. O suber tem suberina, até isso, né? Dá origem ao nome, suber. Então, tem suberina, a suberina impermeabiliza a célula. Então, faz com que ele seja ali um tecido morto. E a importância aí em relação à produção de rolhas de vinhos. Na primeira vez tem que esperar 30 anos. Na segunda vez que vai tirar novamente o suber, aí pode esperar em torno de 15 a 20 anos, consegue fazer a retirada novamente. Então, olha só o trabalho que tem, né? O tempo que tem que esperar para poder fazer a retirada desse suber. E aí nós temos agora os tecidos de secreção. Tecidos de secreção nós temos como, por exemplo, os pelos secretores. Que são os tricomas secretores. Esses tricomas secretores, como ali os pelos da ortiga, que liberam uma substância urticante, ele é um tricoma secretor. Lembrando que tricos do latim significa pelo. Então, entenda como pelos secretores. Temos os hidatódeos. O soridatódeo é a mesma coisa que estômato? Não. Pelo estômato você tem a perda de água na forma de vapor. O hidatódeo, você tem a perda de água na forma líquida. Então, algumas plantas, elas podem eliminar a água na forma líquida? Podem. Mas daí não é pelo estômato. É por uma estrutura secretora aqui, chamada de hidatódeo. Então, o hidatódeo, perda de água na forma líquida. Certo? Então, associado aí a uma estrutura secretora. Temos ainda os vasos lactíferos e os vasos resiníferos. Por que a planta produz o látex? Ela produz o látex porque o látex tem uma função cicatrizante. Então, não sei se você já observou como é retirado esse látex. Mas eles, no processo de intenção de retirar esse látex da planta, eles cortam ali, fazem machucaduras, digamos assim. Mas eles fazem cortes na planta para que ela comece a liberar esse látex. Então, eles coletam esse látex. Então, tem importância aí para a indústria. Importância aí o látex. Para a planta, para que serve o látex, professor? Função cicatrizante. E a resina? A resina que você tem aí, principalmente nas gimnospermas, ela tem uma função de proteção em relação a fungos que podem acabar parasitando a planta. Então, ela tem essa função de produzir ali os vasos resiníferos. Esses canais resiníferos produzem ali uma resina que protege a planta em relação aos parasitas. Legal? Então, tecidos de secreção, vasos lactíferos, vasos resiníferos. E temos os tricomas glandulares. Tricomas glandulares, você tem aqui, como por exemplo, as plantas que a gente chama de plantas carnívoras ou insetívoras. Muitas vezes me pergunto, professor, planta carnívora faz fotossíntese? Sim, ela faz fotossíntese. Ah, mas por que ela come inseto? Ela, na verdade, não come inseto. Uma planta carnívora muito famosa, você tem aqui, por exemplo, a drosera, elas produzem enzimas digestivas. Então, quando o inseto fica preso nessas estruturas, ela acaba liberando uma enzima digestiva que vai digerir esse inseto, formando ali um suco nutritivo, que vai absorver ali principalmente o interesse da planta, é no nitrogênio. Essas plantas insetívoras, plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese. Mas por que elas capturam insetos? Elas capturam inseto por conta que, geralmente, elas vivem em ambientes em que o solo é pobre nitrogênio. E você sabe, para a sobrevivência de uma planta, ela precisa de carbono, precisa de hidrogênio, precisa de oxigênio, porque planta também respira, então ela também consome o oxigênio. E precisa de nitrogênio. Só que, nitrogênio, dependendo se o solo for pobre nitrogênio, a planta não consegue captar o nitrogênio atmosférico. Então, ela captura a partir de insetos. Libera ali um suco digestivo, que vai digerindo esse inseto e formando ali um caldo nutritivo rico em nitrogênio. Certo? Então, essa é a estratégia. Outros tecidos de secreção, que poderia citar para vocês, como na imagem aqui, se você já foi em uma região de mangue exal, o mangue, ele é um bioma costeiro, em que ele tem contato com o rio, com o mar, tem contato com o ambiente terrestre. Ele está ali numa região de transição. E muita água que é absorvida pelas plantas do mangue, água salgada. Então, ela vai absorver uma água salgada e ela precisa eliminar o excesso de sais. Então, existem glândulas de sal em plantas do mangue exal, por exemplo. Temos ainda nectários. Nectários que produzem o néctar, que muitas vezes é utilizado pelos agentes polinizadores, para atrair os agentes polinizadores. E os idioblastos secretores. Idioblastos secretores são células secretoras que produzem substâncias importantes, como o oxalato de cálcio. Certo? Então, são esses os tecidos de revestimento. Falamos da epiderme, que é um tecido vivo, origem primária. O suber, que é um tecido morto, origem secundária. E falamos dos tecidos de secreção nesta aula. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.